Olá amigos do canal da Ciclos Climatização, tudo bem? Eu sou o Fabrício. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui fazendo esse vídeo para falar da nova aquisição da bomba de vácuo JB. Temos aqui um modelo de 7 CFM, modelo novo, uma bomba robusta, com óleo que acompanha a caixa da bomba, da órgão ali em cima, que é um almoxalifado, está lá a caixa, certo? Você recebe junto esse cartão que você registra o produto e aqui você tem o manual de operação e as partes da bomba, que identifica todas as partes da bomba. Inclusive, como se faz para fazer a simultaneidade do óleo, a limpeza, as especificações, as partes da bomba, como é que ela funciona, nível do óleo, bem junto com ela. Pois bem, o que me chamou muita atenção nesse produto é o seguinte. Primeiro, essa divisão que ela tem, do motor para com a câmara. Há já um tempo eu já vinha conversando com alguns amigos e a gente vinha tratando ideia a respeito do aquecimento da câmara, certo? E o aquecimento do óleo. E chegava a determinado ponto a gente começava a não ter mais rendimento de vácuo. Foi daí que as pessoas começaram a me dizer sobre esse tipo de construção de bomba de vácuo que a JB tem. Ela separa o motor da câmara, certo? Uma outra particularidade muito legal que as pessoas falam que as bombas de vácuo tem, mas na verdade não tem como essa tem, é esse tipo de dispositivo chamado balast. Você vai abrindo e ele elimina por algum tempo aqueles gases que o óleo não retém, que vem a prejudicar o óleo e assim por diante. Nessa parte aqui frontal é onde você faz a inserção do óleo. Vou tirar aqui para vocês verem. Essa bomba é toda muito robusta, muito reforçada, sabe? E junto dela, aqui no outro lado, vou virar o que vocês vejam do outro lado. Nesse lado aqui, por exemplo, eu trabalho com mangueira de alto vácuo de três oitavos. Então eu tenho aqui uma conexão de um quarto, que é essa daqui, que todo mundo conhece, toda bomba tem. E as outras bombas de vácuo também tem a de três oitavos. Mas essa bomba ainda tem a de meia polegada. Então você pode mandar fazer uma mangueira e fazer um vácuo super poderoso de meia polegada. Eu pretendo fazer isso. Eu pretendo mandar fazer uma mangueira específica de meia polegada aqui. É uma mangueira mais grossa e com encaixe de três oitavos na válvula otimizadora. Deve ficar muito bom. Tem um amigo que tem e ele gosta muito. O óleo que vem nela é também um óleo muito claro, muito limpo, muito fantástico. Eu, a primeira vez que usei a bomba, fiquei abismado com o rendimento dela. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está a claridade do óleo. Olha só que óleo fantástico. Então essa é a de 7 CFM. Existem outros modelos também de 10 CFM. Os pezinhos dela de borracha antivibratório. Não vibra. E aqui atrás, independente da localidade que você está no Brasil, você tem a possibilidade de trabalhar 220 volts e 110 volts. E tem esse chicote aqui que você pode transportar ela sem esse chicote estar preso na máquina. Então você pode transportar a bomba num lugar onde você pode botar uma caixa, né? Botar dentro de um carro e esse chicote não vai atrapalhar. Na hora que você for trabalhar com a bomba, você só conecta aí. Tranquilo. Aí ó. Beleza? O ventilador dela é super robusto. Ela ventila, pelo que eu percebi, ela ventila aqui. Ela tem ventilação em cima e tem a ventilação atrás também. Além disso, mais um outro item super interessante é esse dispositivo que é um registro, né? Você abre, ela libera o vácuo e você fecha, ela trava. As pessoas hoje falam muito na estabilização de vácuo, né? Eu vejo nos vídeos que as pessoas estão procurando estabilizar vácuo, equalizar vácuo. Então, acredito eu que esse dispositivo aqui venha a surtir um efeito muito bom, muito positivo no dia a dia de todo mundo. E eu ganhei ainda um boné da empresa, né? Foi adquirida lá na Samatec com o Ed. A vendedora Ed é muito bacana, muito gentil, muito querido. Muito obrigado, Ed, se você estiver vendo esse vídeo. Se o pessoal aí estiver assistindo o vídeo, quiser o telefone do Ed, da Samatec, uma empresa de Santo André, se não me engano, entregou aqui pra gente. Está aqui, ó, só pra você da nota fiscal da Samatec, certo? Ó, Samatec, Comércio, Serviços e Peça Limitada, Santo André, São Paulo, telefone 1144790229, samatec.com.br É isso daí. Então, essa era uma bomba de vácuo que a gente sempre tinha em mente e está adquirindo. Vamos começar a trabalhar com ela já de imediato. E assim que eu estiver em campo trabalhando, eu vou fazendo outros vídeos e passando alguns detalhes e dando opiniões. Pra que vocês... Pra que nós, né, possamos compartilhar com vocês. E já de início, né, eu já digo pra você que está assistindo ao vídeo, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algo a acrescentar, por favor, tem os comentários embaixo, fique à vontade. Eu sempre verifico, recebo e-mail e costumo responder. Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajuda a gente. Se gostou, deixe o seu like, comenta. Um bom dia pra você, bom serviço e que Deus abençoe a sua vida. Tchau.